Eis minha vida partida por ti Eis o pão do amor vivido em alegre louvor Minha vida entregue a ti Eis minha vida partida por ti Eis o pão do amor vivido em alegre louvor Minha vida entregue a ti A cada momento eu vou Consumir-me em teu amor A cada momento ofertar Sem reter tudo doar Eis minha vida partida por ti Eis o vinho do serviço Humilde por amor Minha vida entregue a ti A cada irmão saciar Acolhendo sem cessar Lavar os seus pés Consolar Sem ter medo de amar Eis minha vida partida por ti Eis o pão do amor vivido em alegre louvor Minha vida entregue a ti Eis minha vida partida por ti Eis o vinho do serviço Humilde por amor Minha vida entregue a ti